Olá canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo para vocês. Lerinha, no vídeo hoje iremos falar sobre o PS4 Pro, tá ligado? É o seguinte, saiu essa matéria aí no Windows Club, saiu também na IGN, na UOL. E meus, também vou parabenizar a UOL e a IGN por falar a verdade, pelo menos dessa vez, do PS4 Pro. Então vamos lá galera, é o seguinte, Banjo, 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 é a produtora que faz Destiny, ainda não sei pronunciar isso aqui, mas é Banjo, assumiu que o PS4 Pro não aguenta Destiny 2 a 60 FPS. Então vamos lá, aqui está mais uma para os livros de história. A Sony chegou a afirmar que o PS4 Pro seria um concorrente direto aos PCs, então preste atenção. Mas parece que até mesmo seus mais valiosos parceiros não acreditam nisso. Em uma entrevista à IGN, a Banjo disse que a razão pela qual o Destiny 2 roda a 30 FPS em PS4 Pro é porque simplesmente não é poderoso o suficiente para executá-lo em 60 FPS. Enquanto a GPU é muito boa, o afunilamento da CPU torna impossível esse game aos 60 FPS no console mais poderoso da Sony. Isso é lamentável, porque até o Xbox One e o PS4 normal conseguem rodar a 30 FPS. Ou seja, se até o Xbox One normal e o PS4 normal conseguem rodar a 30 FPS, por que o PS4 Pro não consegue? Está ligado? Isso é um verdadeiro fracasso, velho. Se vocês quiserem continuar lendo a matéria aí, vocês podem ler. Se você ler esse pedaço aqui, que é pouca coisa também, então vamos ver. Enquanto isso, é pura especulação. Então veja, galera, é pura especulação. Xbox Corp utiliza GPU altamente modificada para dispositivo. Possa ser capaz de executar Destiny a 60 FPS. Então, pela CPU, pelas coisas que o Xbox One Corp apresenta, que já foi apresentado, é bem possível que ele consiga rodar Destiny 2 a 60 FPS, como num PC, por exemplo. Mas devido às limitações da plataforma Sony, será que o Xbox Corp será prejudicado? Acreditamos que não. Ou seja, talvez eles irão fazer um jogo mais capado justamente para rodar nas duas plataformas, para não ter diferença. Então, talvez no Xbox One não rode a 60 FPS, justamente porque o PS4 Pro não consegue rodar a 60 FPS. Está ligado? Então, é isso aí, galera. Agora, a Microsoft, pelas mãos do Phil Spencer, tem a chance de dar um golpe significativo para a competição, pois poderá também promover o Scorpio como o melhor console que oferece melhorias visuais que vão além do PS4 Pro e o 4. O mundo gira, jovens. Então, é isso aí, galera. O que antes eles falavam sobre poder, ficavam falando sobre essa porcaria de poder, agora é da Microsoft, está ligado? E o pior disso tudo, eu nem ligo tanto para essa coisa de poder, mas eles venderam aí essa ideia de 4K com o PS4 Pro. E realmente, não é isso, velho, que acontece. É uma verdadeira perca de tempo, velho. Se você tem um PS4 normal, não compensa comprar um PS4 Pro. Cara, não compensa, velho. Principalmente se você pensa em 4K. Justamente, eu vou ver se eu acho o vídeo do Nando Moura, Nando Moura. E eu vou ver se eu deixo na descrição para vocês verem. O Nando Moura, ele não é um cara assim, um gamer como nós, que conhece essa parada, que pesquisa várias coisas de 4K, dessas paradas assim. Ele é um gamer mais casual. Ele só pega o jogo, coloca na gaveta e liga e pronto, e joga. E ele chegou na loja e perguntou ao cara, cara, eu tenho uma TV 4K, eu quero um console para rodar as coisas em 4K. O cara enfiou nele um PS4 Pro. Falou, esse aqui roda tudo a 4K, não sei o que, não sei o que tal. Leva aqui esse Horizon Zero Dawn aqui também, que roda a 4K. E isso dizer do vendedor. Então ele levou o seu PS4 Pro para casa, colocou na sua TV 4K, colocou o Horizon Zero Dawn para rodar, para jogar. E cara, ele olhando aquilo, ele falou, que merda é essa, velho? Isso não é 4K. Não tem diferença de 4K para 1080p. Então nele, ele fez um vídeo falando que não tem diferença de 4K para 1080p. Na verdade, é porque o PS4 não roda 4K. Ele é um upscale. Eu não sei quantos pixels que roda o Horizon Zero Dawn, deve ser, sei lá, uns 2000p, alguma coisa assim. Mas não é 4K. 4K tem que ser no mínimo 4000p, se eu não me engano. Porque tem o 720p, o 1080p. Então o 4K tem que ser 4000p, por aí. E o PS4 Pro não dá essa resolução de 4000p na ativa. Então essa é a diferença do PS4 Pro aí. Que eles vendem a ideia do PS4 Pro como 4K, mas ele na verdade não é 4K. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Deixa sorrisada aí, tá ligado? Deixa sorrisada, deixa qualquer comentário aí. E vocês, sonistas, eu sei que vocês vão chorar nesse vídeo aqui. Eu tô nem aí, velho. Eu quero que se foda. Se matem nos comentários aí, nos comentários. Fala o que vocês quiserem. Chora o tanto que vocês quiserem aí do seu PS4 Pro, tá ligado? E é isso aí. Vai, fio! Fala o tanto que vocês quiserem. 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 A CIDADE NO BRASIL